Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Filipe, sou arquiteto de soluções na AWS e nesse tutorial técnico nós vamos introduzir o Amazon Personalize. Essa é a nossa agenda para essa conversa, para esse vídeo curto. A gente vai falar os benefícios do Amazon Personalize, como a gente pode aí criar recomendações personalizadas em tempo real em escala com ele. Vamos comentar como funciona a ferramenta e vamos mostrar ali o que é que você poderia, por exemplo, criar na tua aplicação utilizando o Amazon Personalize na nossa demonstração. Então o Amazon Personalize permite que desenvolvedores sejam capazes de construir aplicações utilizando a mesma tecnologia de machine learning usada pela Amazon.com para fazer recomendações personalizadas e em tempo real. E o que é interessante aqui é que você não precisa ser um especialista em machine learning, ter um doutorado em estatística para poder tirar proveito da ferramenta. E o Amazon Personalize traz vários benefícios interessantes. Então os algoritmos usados pelo Amazon Personalize criam essas recomendações para responder as necessidades necessidades e preferências específicas ali dos clientes, tá? Dos teus clientes. Então eles foram feitos aí para lidar com algumas situações até um pouco mais complexas, como por exemplo, o que é que eu recomendo para alguém que está acessando ali meu e-commerce, meu site pela primeira vez e eu não tenho um histórico para me basear. Então essa é uma das ideias aí que a gente pode trabalhar com o Amazon Personalize. ele se integra facilmente nas aplicações que você possa ter para oferecer essas experiências personalizadas, né? Para os clientes em diferentes canais, em diferentes dispositivos e você evita ali custos de infraestrutura, altos custos de infraestrutura para utilizar essa solução, tá? Você pode trabalhar ali em tempo real ou em batch para atender o seu caso de uso da melhor forma. Tempo real pode ser uma uma aplicação interessante ali, né? Para recomendação de produto de um site ou na tua aplicação, no teu e-commerce. Recomendação em batch pode ser interessante se você for fazer ali uma campanha de e-mail, né? Para enviar aí recomendação personalizada para os teus clientes. E aquilo, se você fosse fazer isso ali com sistemas estáticos, né? Baseados em regras. Isso é difícil de escalar, manter as regras. Requer um esforço. E a ideia ali do Personalize, né? Que você não precise se preocupar com isso aí utilizando Machine Learning. Você consegue dar uma experiência melhor para o usuário e ter um ROI aí, um retorno no investimento interessante. Então, a ideia é que ele automatiza muitos passos que a gente vai ver no slide a seguir para você construir, treinar, fazer deploy de um modelo de Machine Learning. Então, um desenvolvedor, por exemplo, pode utilizar facilmente ali fazendo chamadas de API. E eu acho que em relação ao último ponto aqui desse slide, né? Dessa apresentação, é ali, né? Que os dados, eles ficam criptografados para estarem privados e seguros e são usados ali apenas para criar as recomendações do teu endpoint, um endpoint de API que fica ali privado na tua conta, tá? Então, não existe aí, por exemplo, compartilhamento das informações que você coloca lá. Você tem controle em relação a isso. E como é que o Amazon Personalize funciona? Você começa ali oferecendo as informações, né? Sobre os seus usuários e os itens que você está trabalhando para o Amazon Personalize. Os dados que a gente utiliza para treinar modelos no Amazon Personalize são de três tipos diferentes. O primeiro são as atividades dos usuários, os eventos, né? Então, os itens nos quais os usuários clicaram ou compraram, por exemplo. E os tipos de evento, né? Que você escolhe, que você escolhe para utilizar aqui vai depender do seu negócio, das aplicações que você tem. Esse tipo de sinal tem os sinais mais fortes para você ter ali a tua personalização e é o único que você vai ver ali que é mandatório para ser utilizado pelo Amazon Personalize. O segundo tipo de dataset inclui detalhes sobre itens, né? Aqui está escrito metadados de itens, preço, categoria, todos esses detalhes aí, as informações que, digamos, você tem no teu catálogo, né? Então, esse dataset é opcional, mas muito útil, né? Especialmente se você vai fazer ali um caso de code start. Vou mostrar ali um pouco mais para frente sobre isso. E o terceiro dataset inclui aí detalhes sobre os usuários, né? Então, sei lá, localização, como tem aqui, idade, gênero. Você pode colocar seus dados nos serviços, no serviço, né? No Amazon Personalize. Você coleta aí essas informações e pode aí usar diferentes tipos de métodos para colocar na ferramenta, né? Então, você pode importar seus datasets no Amazon Personalize Inbook, né? Usando ali o dataset Import Jobs. Então, você consegue fazer esse bootstrap aí dos... dos teus modelos com esses dados de evento histórico, enfim, esses outros dados que foram comentados aqui. Você também pode trabalhar ali com questão de streaming de eventos, itens e usuários nos serviços, usando as APIs do Amazon Personalize. E é assim que você consegue aí trabalhar com a ferramenta. Uma vez que você tenha ali os dados no serviço, né? Você pode criar um modelo de Machine Learning personalizado, treinado e hospedado para você com questões de cliques, tá? Então, você pode, depois disso, fazer recomendações para os usuários através dessa aqui, API personalizada, né? Essa API privada. Então, por debaixo dos pontos, cada um desses pontinhos aí, o Amazon Personalize que vai lidar para você. Então, fazer ali uma inspeção dos dados, identificar as features nos dados que são relevantes para o modelo, adequar os hyperparameters, treinar e hospedar um modelo, como eu já falei, né? Personalizados e te dar API que ela vai ser escalável, né? E que é privada na tua conta. Você pode bater nela para conseguir as recomendações, tá? Então, tem algumas funcionalidades interessantes do Amazon Personalize para te dar melhores recomendações no tempo certo também para ser entregue aos teus usuários. Então, existem os filtros que permitem que você retire ou, por exemplo, inclua itens se baseando ali em critérios de eventos, itens ou metadados de usuários. Você pode remover itens que já foram comprados ou vistos para que eles não sejam recomendados. Ou, por exemplo, limite itens recomendados com base nos campos dos itens, sei lá, como categoria, por exemplo. E aqui também um pouco sobre o Code Start, né? Que é interessante, que permite que você faça até recomendações para novos usuários ou novos itens, mesmo não tendo histórico de interação, tá? Então, isso é importante. Se você tem um catálogo de produtos, por exemplo, que muda muito rápido ou tem muito conteúdo que chega, fica chegando, né? Ou você tem um crescimento muito rápido na tua base de usuários, como é que eu começo a trabalhar para indicar, recomendar alguma coisa para ele, né? E o Amazon Personalize trabalha bem aí com essa questão do Code Start. Então, vamos ver aqui agora a nossa demonstração. Eu vou demonstrar aqui o que é que você poderia, por exemplo, atingir, né? Alcançar, utilizando o Amazon Personalize, então eu vou entrar aqui no meu site. Então, aqui eu tenho um site, né? Com alguns itens que eu estou vendendo, só que o perfil da Kelly, que trabalha aí muito, gosta, né? Tem essa preferência aí de calçados, de joias. E você vê aqui as recomendações para elas, tudo relacionado aqui a calçados, né? Então, você tem aqui... Eu estou simulando, né? Um usuário que tem essas categorias como preferências e eu consigo visualizar ali isso sendo indicado. Existe também aqui a parte de Personalize Rankings, né? Então, beleza, eu tenho aqui uma quantidade de produtos que estão selecionados e eu consigo aqui indicar eles numa ordem que ela vai querer, por exemplo, comprar, né? Isso aqui você pode estender esse carrossel. Vamos pegar que tem ali um conjunto de itens que está em promoção. Ah, como é que eu ranqueio eles para indicar, putz, esse daqui está em promoção e a Kelly tem uma maior chance de comprar ele. Usando aí a feature, a parte de fazer essas listas ranqueadas, né? Para você ter essa experiência aí para o usuário de forma interessante. Porque é aquilo, se você tem ali uma promoção, não significa que você vai indicar de qualquer forma todos os produtos para essa pessoa, né? Então, você tem que... É interessante ranquear ali para ver o que ela tem mais probabilidade de comprar e você possivelmente vai fechar a venda de forma mais tranquila. Aqui eu vou usar a barra de pesquisa também. Vou digitar aqui o caractere 1S, né? E aqui mais um Personalize Rankings, que aqui eu estou pegando essas informações a partir do texto, né? Putz, esse daqui é o calçado aqui, a sandália que ela tem... que eu estou recomendando aí nessa ordem que ela vai ter mais chance de consumir, vai dar uma experiência mais legal para a Kelly, tá? No caso, então existe aí essa funcionalidade também. E agora outro ponto aqui, relevante de ver no site, vamos navegar aqui um pouco por ele, né? Então, eu tenho aqui essas botas e a partir do momento que eu clico nela aqui, eu já tenho recomendações de itens similares. Então, tem aqui outros calçados, por exemplo, sendo indicados, tá? Então, é importante aí se consegue fazer também essas recomendações de itens similares. Ah, não tem um produto em estoque, por exemplo. Quais os itens similares ali que aquela pessoa poderia comprar? Então, essa é uma ideia aqui também, tá? E aqui eu estou clicando aqui dentro, né? Estou observando. E agora eu queria mostrar... Beleza, vamos imaginar que eu não tenho perfil lá dentro, né? Eu sou um usuário que está só acessando o site. Aí aqui eu já tenho a recomendação também, baseada ali nos itens mais populares, por exemplo, do meu site, tá? Então, eu tenho isso aqui também sendo recomendado. Estou digitando o S aqui, ó. Você vê que já tem uma lista aqui diferente daquela, porque aquela quando eu digitei S antes era uma lista personalizada, né? Para aquela e essa daqui não é. Estou entrando ali, então está uma recomendação um pouco genérica nesse sentido. E aqui nos calçados, né? Vamos ver aqui como é que eu poderia, por exemplo, eu sou um usuário aqui que está passando pelos calçados, dando uma olhada aqui. Alguns aqui podem ser legais. Dark red shoes. Deixa eu ver aqui. Voltar aqui para essas botas. E beleza. Eu tive essas impressões, vi tudo isso e olha o que acontece. A página inicial mudou porque viu que eu estava ali procurando calçados. Então, é interessante agora exibir, né? Esses calçados aqui, tá? Então, é uma funcionalidade interessante. Eu fui aprendendo ali, eu sou um usuário que eu não tenho perfil, mas eu fui deixando ali minha marca nesses pontos, né? Do que eu queria ver. E na página inicial aqui já existem essas recomendações aí para serem feitas, tá? Então, essa foi a nossa demonstração. É importante que esse site aqui de exemplo, tá, pessoal? Ele está no GitHub, vocês podem acessar, dar uma olhada lá e começar a explorar a ferramenta. Beleza, André, eu quero entender um pouco mais do Personalize em si, como é que eu faço o import. Você viu que ali, nesse caso, o modelo já estava treinado, já tinha um site em operação. Como é que eu vou ali desde o início, né? Então, existe o Developer Guide, a documentação do Personalize. Você vai ver que é bem tranquilo como você vai começar ali na ferramenta, importar os teus dados, criar uma campanha, uma solução e poder recomendar, dar uma experiência única para os usuários do teu site, tá? Então, ficam aí dois links interessantes para vocês darem uma olhada, tá? Então, é tudo isso, tá, pessoal? No tutorial técnico de hoje, se você tem um projeto ou quer conversar aí com... Quer conversar com o time da AWS sobre, precisa de ajuda ou tem alguma dúvida, Tem um QR Code aqui que você pode acessar, tá? Entrar em contato com a gente. Aqui, na descrição do vídeo e no card aqui do lado direito, existe o link para o Centro de Recursos da AWS, então tem muito mais conteúdo aí, diferentes temas, além desse de Machine Learning, de Amazon Personalize. Ah, André, eu quero aprender mais sobre backup, sobre algum outro tema, segurança na AWS, também o que é que tem mais? Trabalho remoto, ferramentas aí relacionadas a esse assunto, então, pode acessar aí, eu sou desenvolvedor, quero aprender um pouco sobre serverless, existe o Centro de Recursos que você pode acessar. Mas, de qualquer forma, pessoal, é tudo isso que a gente tinha para hoje. Obrigado por assistir esse vídeo, mais uma vez, eu sou André Felipe, arquiteto de soluções da AWS, e até a próxima.